Música Companhia de Latina Unipessoal LDA entrega a escola Sergio Vieira de Melo, Banho do Ministério da Educação, Ralfon remata processo de reabilitação. Companhia de Latina Unipessoal LDA reabilita a sala Sanuru, incluindo casa de banho, ida e a escola Sergio Vieira de Melo, Becora. Diretora da escola básica Sergio Vieira de Melo, Becora, Dili Alfonso Soares, Rússua do Ministério da Educação e Juventude no Desporto, A Tuhalo completa a facilidade da escola refere, Liliu Mesa no Cadeira, o processo de aprendizagem em Belelau, Rodiag. O Ministério, Liliu, direção competente na companhia Unipessoal LDA, Nebejalo, Okularam Lua, Rona, Nohaktuir, Aminia Haleri, Rodi finaliza a obra refer. Aminia Halohan, Nohna Fatin Haleri, Ia aminia Historia Katakdiban, Ia nen, privilégio no honra mai familia bode, Ede ser doutor Sergio Vieira de Melo. Ministro Educação, Armindo Maya Hateteng, Ia tinangnei, Ministro Educação, Hari no Reabilita Eskola Atusrua Tolunolu, Ia Territory Tomac. O Ministro Educação e Juventude no Desporto nos preparo na fasilidade Eskola Hanesang, Meja no Cadera Rihunrua Noluresing, o didistribui by Eskola Houtu Iha Timor Leste. Teresina Leland, Dilma Sujeti, GME.